O item 24, processo 48.55070.2011.19. Recurso administrativo interposto pela MSUL Energia e Participações Limitada e pela TRIX Engenharia Civil Limitada em face do despacho 1668 de 2013 da SGH que transferiu para condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da PCH GAMBA. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 13 de 10 de 2011, o meio de despacho foi efetivado como ativo o registro solicitado pelas empresas MSUL Energia e Participações Limitadas e TRIX Engenharia Civil Limitada para a realização do projeto básico da PCH GAMBA com potência de 10,4 MW estrado no Rio Lava Tudo, Estado de Santa Catarina, o qual deveria ser entregue em 14 de 2 de 2012. Coincidência ou é o mesmo rio afluente daquele rio lá anterior, São Mateus? Não é coincidência, não. Quando eu vejo um nome muito igual assim, eu já fico preocupado por ter erro. Porque o Rio Lava Tudo estava lá atrás, no outro. Em 15 de 10 de 2002, a MSUL solicitou manifestação da ANEL a respeito da possibilidade de alteração do nível do reservatório da elevação 910 para a elevação 906, de modo a preservar o patrimônio histórico brasileiro e a tradição da população local, uma vez que a cota aprovada no sul de inventário afetaria a benfeitoria do elevado valor histórico na região. Em 11 de 12 de 2012, a SGH informou que o projeto base da PCH-Gama deveria estar em conformidade com o estudo inventário aprovado, uma vez que não haver decisão do órgão ambiental justificando a necessidade de preservação do patrimônio histórico. Em 12 de 12, por meio de fax, a MSUL solicitou a prorrogação em 25 dias do prazo para apresentação dos estudos em questão na cota 910, destacando que o projeto na cota 906 já se encontrava finalizado. Em 9 de 1 de 2013, a MSUL protocolou os estudos do projeto básico da PCH-Gama na cota 910 metros, em 24 de 5, que era exigida pela SGH. A SGH emitiu nota técnica que concluiu que o fato apresentado não impossibilitava a empresa desenvolver o projeto básico em questão, devendo ser transferido para a condição de inativa o seu registro a ser executado e ser executada a respectiva garantia de registro. A nota até foi consolidada pelo despacho 1668, de 24 de 5, de 2013, que revogou o despacho 4051, de 11. A informação foi encaminhada para a SGH por meio do ofício 1306, recebida pela recorrente em 3 de 6 de 13, conforme a R. Em 6 de 6, foi interposto o recurso administrativo pela MSUL e TRIX, contra a decisão da SGH, requerendo a reforma da decisão para que fosse possibilitada a análise do projeto básico da PCH Gamba para fim de aceito técnico. Em 8 de 10, antes da SGH se manifestar sobre o recurso, aí novamente a SGH pediu o processo de voto, que foi para mim distribuído em 21 de 10 de 2013. Procurando isso, essa é uma pessoa sobre isso também, né? Em 15 de 10 de 2012, a MSUL solicitou o rebaixamento da cota de montanha da PCH Gamba, alegando que o reservatório na elevação prevista na divisão de quedas, provada no estudo inventário, afetaria a benfeitoria de elevado valor histórico na região, o que propiciaria eventuais entraves no andamento do estudo e posterior licençamento ambiental. Considerando não ter sido caracterizada nas alegações da MSUL, a ocorrência de qualquer inconsistência no estudo inventário aprovado e a inexistência de decisão expressa do álcool ambiental, a SGH entendeu que não deveria ser dado provimento ao requerimento da MSUL. Avaliou ainda que sua manifestação sobre outras alternativas de concepção relativa ao depredimento deve acontecer apenas na fase de análise do projeto básico, somente quando houver manifestação formal do álcool licenciador precedido de um processo de assentamento ambiental com uma decisão final embasada em um parecer técnico e tornada pública mediante os canais oficiais de publicidade do órgão ambiental. Entretanto, verifico que tal posicionamento da SGH só foi informado ao apreendedor 57 dias após sua solicitação e apenas 3 dias antes do vencimento do prazo para a entrega do projeto básico, apesar de ter sido reiterado às vezes questionado com relação à resposta por meio de sua ouvidoria durante esse período. Destaco ainda que o agente entregou o estudo 29 dias após receber a resposta da SGH, momento em que, repito, já tinha o estudo na cota 906 metros finalizado. Identifico também no processo que a sinalização do órgão ambiental de que a fazenda São José da Boa Vista, localizada na próxima PCH Gamba, está entre as áreas sugeridas para atuamento, apesar de não se traduzir em uma determinação de fato, em seja a preocupação exposta pelo agente. Assim, considerando esse contexto, a demora da área técnica para fornecer a informação solicitada pelo empreendedor que esse se mostrou diligente ao longo do processo e que não há outros interessados com registro para desenvolvimento do projeto básico da PCH Gamba, considero razoável que seu registro seja mantido na condição de ativo e que o projeto básico entregue, siga para a etapa de aceito, não cabendo, nesse caso, a execução de sua garantia de registro. Do exposto, considerando o que consta do processo é listado, voto por conhecer e dar provimento ao recurso da administrativa e depois pela MSU, Energia e Participação Limitada, e pela TRIX, Engenharia Civil Limitada, no sentido de revogar o despacho 1668, emitido pela SGH, que transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da PCH Gamba, determinando que os estudos entregues sejam analisados pela SGH para fim de aceito. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procurso da administrativa e interposto pela MSU, Energia e Participação Limitada, e pela TRIX, Engenharia Civil Limitada, no sentido de revogar o despacho 1668, 2013, emitido pela SGH, que transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da PCH Gamba, determinando que os estudos entregues sejam analisados pela SGH para fim de aceito. próximo.